Fala comigo Isabela, fala comigo Isabela, fala comigo Isabela, fala comigo Isabela Uhul! E olha, parada LGBT, é isso aqui, é alegria, é descontração Isabela, vigésima terceira parada do orgulho LGBT, nossa tem muita atração aqui Eu fiquei sabendo que tem uma atração internacional, que é uma ex-spice girls, a Melanie C O que você acha disso? Nossa, tá achando um arraso, minhas amigas mesmo falaram, você não vai arredar o pé aqui enquanto eu não vê ela Will you wanna be my lover, you gotta be my friend, isso aí Isabela, quando a gente vem numa parada LGBT como essa aqui, eu posso transar com aquela pessoa que tá ali? Não E aí, como é que faz? Nossa, mas espera, como assim? Ele vai vir em você, vai pedir, ou senão já vai chegar chegando? Não pode, não tem essa E você, você é daquelas pessoas que vem na parada e fala, hoje eu vou beijar na boca 30 vezes, 40 vezes, como é que é Isabela? Você tem cara de arteira Não, menina, eu, todas as paradas que eu vim, eu vim namorando Olha que o pessoal do mundo já tá te vendo, Isabela, não minta pra gente Eu só vim namorando, tanto que o meu mozão tá ali Isabela, brincadeiras à parte, a gente tá muito feliz porque esse ano a homofobia é considerada como crime Você tem quantos anos? Eu tenho 18 18 anos, como é que você vê isso? Nossa, eu acho uma coisa muito tranquila e, meu, é uma proteção pra gente, né? Querendo ou não, muitas pessoas antes da gente sofreram muito com isso, carregam cicatrizes A gente, pelo menos a nossa geração, a geração que tem 18 anos agora Nós temos muito privilégio de estar nessa época vivendo aqui, sabe? É uma tranquilidade, traz mais tranquilidade pra gente conseguir vir aqui num evento grande desse Que eu já vi em outras vezes e eu acabei vendo coisas que, assim, eram consideradas crimes E hoje a gente sabe que se a gente ver, a gente vai poder se defender Então é muito mais tranquilo Então é isso aí, nova geração, falei um pouquinho com a Isabela, uma simpatia Desculpa a brincadeira e ótima parada porque você é top Obrigada